Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com um convidado que vem fazendo uma grande campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Está na final contra a equipe do Londrina, comandando o Vila Nova. Trata-se do técnico Márcio Fernandes. Márcio, a gente não tem um time paulista na final do Campeonato da Série C, mas temos um representante paulista. A final você é de Santos e está fazendo um belíssimo trabalho aí no Vila. Queria que você falasse um pouco como é que foi para você pegar essa equipe e levar até onde você está levando nesse momento. Primeiramente, meus cumprimentos aos ouvintes da Bradesco. Realmente foi um campeonato duro. Eu acho que a equipe do Vila Nova entrou meio desacreditada no campeonato, até dentro de Goiânia mesmo. Mas nós conseguimos reverter toda essa desconfiança e o time vem rendendo bem, vem concedindo vitórias em cima de vitórias. Agora nós somos a melhor equipe da Série C, a melhor defesa do campeonato. E fico feliz por ser integrante da parte paulista, já que não tem nenhum time, pelo menos um componente da parte paulista aqui dirigindo Vila Nova. E agora vamos enfrentar uma equipe forte, que é a equipe do Londrina, uma equipe que já está sob um comando há quatro anos. E isso tudo conta muito, né? Ainda mais se tratando de Brasil, que o imediatismo é muito grande. Então, os times querem resultado imediato e às vezes isso não acontece, né? Então, graças a Deus a gente conseguiu colocar um trabalho aqui. Nós estamos já há oito meses à frente do Vila e as coisas têm sido efeito. Já visto que nós subimos o time no campeonato regional, né? Em Goiano, fomos campeões e agora estamos tendo mais uma chance de disputar um título. O Vila acho que tem 19 anos que não disputa um título, não chega a uma final, né? De campeonato nacional, então... Isso é um feito que, graças a Deus, a gente está conseguindo, né? Agora é interessante, né? 19 anos sem chegar e de repente você pega, faz uma boa Série C, né? Com a equipe do Vila Nova, com certeza devem ter chegado alguns reforços para a competição, mas a base já estava preparada e você consegue fazer uma boa campanha tendo a melhor defesa, como você mesmo falou. O que é o grande mérito? O que faz uma equipe poder ir bem na Série C, né? Um campeonato que tem sua parte que é pontos corridos, tem sua parte que é mata-mata e que é muito difícil e aparecem muitas surpresas, né? É, você falou bem, aparece muitas surpresas. Você vê que muitas equipes que investiram muito mais do que o Vila, eu acho que o Vila, das equipes que foram finalistas, é uma das que gastou menos, né? Que investiu menos. Então você tem que ter muito conhecimento com jogadores para você conseguir montar uma equipe forte com um capital bem abaixo das outras, né? É que ficaram para trás equipes como a América de Natal, que investiu muito mais, Fortaleza, que eu creio que dois jogadores do Fortaleza e dois goleiros, né? Tinha um... recebiam 100 mil reais os dois. Quer dizer, um era de 40 ou de 60, quer dizer, a nossa folha acho que é 110, 120 mil. Então, quase que dois jogadores pagariam uma folha toda do Vila. Então é difícil. Mas os jogadores realmente se conscientizaram, entenderam realmente o nosso plano de trabalho e as coisas foram acontecendo, né? E quando tudo caminha bem, as coisas começam também a ter realmente um lado bom. Às vezes teve jogos que a gente não foi tão bem, mas conseguiu vencer mesmo assim. Por quê? Porque o ambiente está bom, trabalhando realmente com lealdade, com sinceridade, e o clube também fazendo o seu esforço para que as coisas ficassem em dia. E aí as coisas vão acontecendo. Graças a Deus a gente está conseguindo aí colocar o Vila num lugar bem melhor do que quando a gente encontramos aqui, né? A equipe tinha vindo de dois descensos, tanto no Goiânia como no Brasileiro. Então, a torcida estava muito desacreditada, não prestigiava. Hoje a nossa torcida dentro da Série C, eu acho que é uma das maiores em termos de renda, né? Ou a maior, não tenho nem certeza disso. Mas a gente tem colocado em média aí 20 mil pessoas no estádio. Não é coisa fácil não para uma equipe que estava muito desacreditada. É interessante, né? Até porque há uma brincadeira na internet que o Serra Dourada é do Vila Nova, né? Até por causa dessa média de público. Agora, você trabalhar contra um retrospecto é muito difícil, né, Márcio? Você pegou uma equipe que, como você falou, veio de dois rebaixamentos. Você convencer, primeiramente, o atleta a apostar num trabalho nessa equipe já começa a ser mais difícil. E trabalhar também com a questão do orçamento baixo tem que ser quase que um mestre para escolher os jogadores a dedo, né, Márcio? Então, por isso que eu comentei, né, que você tem que conhecer muitos jogadores. Porque tiveram vários jogadores que não compraram a ideia de Vila, por quê? Porque existia realmente uma desconfiança muito grande de não pagamento, né? E a equipe de rebaixamentos. Então, é muito difícil quando você pega a equipe assim. E aí você tem que ter, realmente, esse conhecimento para que o jogador acredite em você. Não muito no clube. Porque o clube, ele está com uma certa desconfiança. Então, você, como comandante, você tem que passar essa confiança para os jogadores. E eles também têm que sentir essa confiança em você. E aí, isso aconteceu e a gente foi conseguindo, né, montar uma equipe competitiva. Uma equipe que, realmente, tivesse a cara do Vila. O Vila é um clube onde, realmente, os jogadores têm que ser guerreiros. Os jogadores que tenham, realmente, uma dinâmica muito grande. Para que pudéssemos trazer a nossa torcida de volta e, consequentemente, os resultados, né? E isso aí foi acontecendo. Com muita ajuda de Deus, né? Eu acho que a gente, sem Deus, não é nada, né? Então, Deus, realmente, nos ajudou muito aqui. Glorificou bastante. E, por isso, os resultados estão acontecendo. Agora, Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova. Você é muito novo, né? 53 anos apenas, né? Treinador com muitos clubes, principalmente de São Paulo, com passagem, né? Também temos o Fortaleza e o Brasiliense. Onde que ficou o dedo do treinador nesse trabalho todo, né? Eu já estive conversando com o Ramires, o seu volante. Ele falou sobre um grupo aguerrido, ele falou sobre muitas coisas. Mas eu estive recentemente ouvindo uma entrevista do Muricy, né? Até para o nosso companheiro Elia Júnior, da Bradesco São Paulo. Ele falando o seguinte, que a metodologia, tudo que o Barcelona tinha, era uma coisa que não vinha do treinador. Vinha já de algo pré-estabelecido. Aonde fica o dedo do treinador num trabalho vitorioso, Márcio? Olha, é complicado a gente falar da gente mesmo, né? É meio ruim. Mas eu creio que, é claro, todos têm a participação dentro desse cenário que o Vila hoje está apresentando. Mas eu creio que a participação foi realmente grande. Porque quando nós chegamos aqui, como eu falei, as coisas estavam muito aquém de uma equipe tradicional, uma equipe de conquista, né? Como eu falei, a mentalidade estava realmente ruim. Muitas coisas foram mudadas dentro das áreas do clube. E precisava ser feito isso, não só na parte do campo, mas fisiologia, a cozinha, que parece que não mais faz diferença, uma rouparia. Hoje, todas as áreas do Vila funcionam. Coisa que não acontecia antes. A lavanderia não funcionava, a portaria não funcionava, a cozinha não funcionava. Então, eram coisas que realmente traziam o Vila para baixo. Hoje, não. Hoje, graças a Deus, isso não é só com a minha vinda para o Vila, mas também com a minha vida. Com a minha vinda, fui conscientizada isso tudo. E houve uma mudança nessas áreas todas, para que no todo o Vila ganhasse, né? E dentro do campo, é lógico. A gente tem um jeito de trabalhar. Cada treinador tem o seu método de trabalhar. Eu, com o meu, e eu acho que a gente foi realmente introduzindo na cabeça dos jogadores tudo que a gente queria. E os jogadores também compraram essa ideia. Porque não adianta você colocar um plano de trabalho se não vier ajuda dos jogadores, né? Os jogadores realmente compraram a ideia, entraram do melhor e aceitaram o que a gente queria. O que fomos fazendo, hoje a equipe do Vila é uma equipe competitiva. Uma equipe que realmente sabe o que é dentro do campeonato. Por isso, a gente conseguiu passar aí por etapas que muitos não acreditavam, né? É interessante, né? Esse tipo de situação, né? Até citando a mesma entrevista do Muricy que acabei de ouvir. Ele falou sobre o Dorival, né? Que o Dorival pegou um Santos ofensivo. Mesmo que ele quisesse jogar com o Santos defensivo, ele não poderia, porque a equipe chamava para esse tipo de jogo. Agora, Márcio Fernandes, você já tinha participado de uma experiência vitoriosa, né? Que foi no Red Bull, onde você ficou por bastante tempo. Isso te ajudou a acreditar nessa experiência no Vila também? O que você levou do que você aprendeu nessa experiência vitoriosa no Red Bull para o Vila de hoje? Olha, falamos assim um pouco da gente. Graças a Deus, a gente tem feito alguns trabalhos vitoriosos, né? Deixa eu ver que nós ficamos no Santos sete meses à frente do profissional, dez anos à base do Santos, com revelações de grandes jogadores como Robinho, Diego, Neymar, Paulo Henrique, Ganso, André, enfim, Vladimir, um monte, né? Então, se tá com o Wesley, vou ficar falando assim, a gente acaba esquecendo de jogador. Então, dez anos no Santos, depois de sete meses à frente do time, livramos o rebaixamento. Aí saímos, fomos campeões no Red Bull. Depois saí do Red Bull futebol comercial, que subiu um time com 25 anos que não tinham acesso para o campeonato paulista da primeira divisão. Então, aí saímos do comercial, fomos com o brasileiro, fomos campeões brasileiros, né? Campeões cangando. Saí do brasileiro, fui para a China, eu livrei um time do rebaixamento, ficamos em sétimo lugar, que é o Xangai Xenxin. Hoje a equipe caiu para a segunda divisão. Voltamos de lá, eu acho que o único trabalho que a gente não conseguiu, assim, um acesso foi o Guarani. E tivemos muitos problemas para que isso não acontecesse. A gente chegou num momento do campeonato que precisaria de algumas coisas que não aconteceram. O Guarani passava por uma dificuldade financeira muito grande, e aí não houveram concentrações, bichos, essas coisas que realmente levam o time à diferença para chegar ao acesso. E aí não conseguimos, mas viemos para o Vila, fomos campeões do campeonato regional, e agora com acesso na Série B. Então, eu acho que é uma campanha notoriosa aí, estamos caminhando bem, eu acho que estamos no caminho certo, né? E eu acho que eu aprendi muito dentro de equipes como eu citei aí, né? Para que eu pudesse chegar aqui no Vila, encontrasse realmente um clube totalmente diferente das outras equipes que eu subi, que as coisas estavam mais certinhas. Mas não foi só a minha vida, como falei. Então, foi uma diretoria que também comprou essa ideia, porque não era fácil pegar o Vila do jeito que eles pegaram, muitas dívidas, muitas dificuldades. Mas eu acho que é um trabalho vitorioso de todos, né? E eu faço parte dessa engrenagem. Tá certo, Márcio Fernandes, técnico da equipe do Vila Nova de Goiás. Queria agradecer a sua participação, que é na Bradesportes FM, é rádio do seu esporte. Desejar sorte diante da equipe do Londrina, que é uma outra equipe que vem fazendo um bom campeonato também, né? É um jogo muito duro, creio eu, que vai ser nessa final. A gente deseja a sorte aí, que vença quem errar menos, né? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho da gente, do Vila, né? E vamos trabalhar para que a gente possa conseguir esse objetivo final aí, que eu acho que o clube merece por tudo que está esperando aí, 19 anos que eu não conto isso. Você sabe, a gente consegue ir nesse título para premiar e fechar com chave de ouro esse ano.